Olha a família aqui, olha que bonita aqui, cheia do que vocês acham que é esse aqui, gente, quem sabe que é feijão, gente, olha, o meu Felipe, quando foram lá e colheram na roça, trouxeram na tubata, deu uma tubatada, uma carroçada de feijão. Vamos pôr a secagem para depois malhar aqui, olha, um pedaço de pau, para ver quantia que vai dar, gente, vamos ver. Olha aí que vai estourar muita coisa, se estoura aí, e o hotel já está puxando, podia ter feijão por tudo que é parte, você parte. É, olha, já está mexendo, nossa, meu, essa coisa era apertada, agora está ficando com certeza. Aham. Isso aí, guia dele. O pessoal está tudo aqui, olha, gente, olha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Felipe. Oi, gente, tudo bem com vocês? Romir. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, estamos indo lá na roça, lá, Romir, vai ficar aqui, nós vamos lá dar almoçada. A gente tem que levar uma cestinha, né, Cris? Azinha, pode ser o, para trazer as coisas, né? O bolainho está aí, Cris, o picheiro está aí na janela, hein? A gente está ali no céu, a gente está ali, está saindo fumaça, só na costela. Costela da, costelão que estamos usando. Enquanto isso, vai assando, nós vamos lá na roça, ó. Vamos. Essa, mas está quente, gente, quente, quente. Olha o leco chegando ali, vai junto também. Olha, gente, aqui o bonito que está ficando, ó, tudo limpinho, terreno, graças a Deus, né? Olha, gente, aqui, ó, perto do chuchu. Estou mostrando para vocês, a Cris achou um chuchu. Estava pequenininha, esses dias atrás, ó. Olha o que está lá, gente, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ele é verde, né, está no meio do... Olha lá, ó, gente, olha lá. Olha lá. E tem bastante. Pequenininha tem bastante já, né, Cris? Olha aqui as ovelhas de certo em si, ó. Olha aqui as ovelhas de certo em si, ó. Aqui está saindo para fora. Ela sobe aqui, sabia, mas nós põe os patinhos aqui, ó. Fica de pézinho assim. E come assim. Tem mais lá, homem. Antes do inverno, a gente faz aquela colheita de... Isso, da chuchu. Do chuchu. E olha, se nós vamos lá, gente, como é que estão, Beto? Nossa, colhemos com o Felipe, foi... Não sei que dia que era que nós escolhíamos, semana passada. E... Tem um jeito lá, outro chuchu lá em cima, ó. Vamos ver se eu consigo. Ele é só escuro, ele é ruim de ver. É lá em cima, lá. E aqui embaixo tem um olhando aquele mais carinho. Olha o outro ali. Mas não dá para vocês enxergar, gente, só. A gente entra lá dentro, lá para mostrar. Nossa, a randevagem ali está carregadinha, ó. Tá? Nossa, tá? Tem que encolher depois, né, Cristina? Verdade. Precisa de salada do palmoço. Né? Delícia, né? Verdade. Vamos apanhar o... Hoje nós vamos apanhar o... Ó, tem outro ali, enxerguei também, ó. Outro aqui, ali, ali. Quando você enxerga um, começa a enxergar um monte, né? Verdade. E tem flor, olha como é que está aqui, ó. Está carregada a flor nela. Meu Deus, é só. Então, deixa eu demonstrar. Olha, né, mãe? Comisão, mãe, antes de dar de nada e deixar guardadinha. É. Então, vamos... Vamos lá para a lavoura. Vamos lá fazer umas colheitas. Olha, o Felipe está agora um índio lá, gente, escondido no meio do canavial ali. Olha, gente. Cachorrado aqui, ó. Dois aqui e dois lá. Os cachorro leco e o hotel lá no meio da lavoura. Andando. Eu só tenho medo de uma coisa no meio da lavoura. Eu sei o que é. Cabeludo. Esse birbão. Nossa. Mas não, é essa daí, pai. Essa aí nós já tínhamos achado, Fletinha, né? Outra, tá lá. Para que eles tiverem caçorando que é a veia. Esse é o veia do rio. O sucuri aqui. E, dá mesmo. Não, mas não é essa daí. Empurra, vida, com as folhas. As folhas para... Só empurra, cara. Nossa, o outro aqui. Dois aqui. Olha, gente, o tamanho dessa boba aqui. Não é. Olha. Da onde que vem essas bobas? Olha, tamanho nenhum dela. Não sei. Dá um metro. Dá um metro, dá um metro. Mas olha aqui para vocês verem. Nossa, coitadinha. Quando for carregar essa boba, vai para levantar. Olha aqui. Gente, tem medo. Eu tenho que chamar um guicho para tirar as bobas do medo. E essa aqui? Essa aqui, deixa eu medir. Essa aqui dá mais um metro. Dá mais? Gente, é abóbora. Já firme. E aquela ali, olha. Aqui, olha. Olha aqui. O meu está medindo ali, gente. Vou ver aqui. Eu não sei se está boa para o encorrento. Não, está em mim. Não, está em mim. Não, está em mim. Não, está em mim. Olha aqui. Tem três aqui, a parzinha. E a outra lá. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha o tamanho dessa abóbora aqui, gente. Dá pouca chamar uma boba dessa? Nossa, assim. Comer chimido. Essa aí é uma de fazer chimido naquele caixinho lá. Isso aí? Pio, uma filha. Olha o outro. É. E aquela outra ali, coisinha no cocavo da enxada. Olha. E tem outra ali. Aqui, olha. Tem outra lá. Tem umas duas. Três. Três aqui, olha. Carregou bastante, né? Você vê. Tão pesado aqui. Tem que... É um... A gente não consegue erguer esse aqui. Tão pesado aqui. Tão grandona. Será que essa abóbora foi aquela? Mas não foi semente que foi comprado. Eu não me lembro. Como é que está aqui a babobinha, ó? Tem abóbinha? Ali tem, tem, tem. Estamos entrando para a beirada aqui porque... Porque a gente está muito encheita. É salada. Tem que tirar. Vamos fazer salada já tá bom. Tem que tirar já. Tem não. Vocês aqui sabem. Ó. Então... Fica uma abóbora para o muro ali. É aquela podre lá, hein? Que está podre um pedaço lá. Ó. Outra lá podre também, ó. Gente, ó. Faz a chuva, irmão. É um partido na ela, né? Ó, gente. A semana... Passado, nós vemos que o muro era bem pequenininho. Olha o tamanho que tem essa boca. Olha lá, ó. Tem uma lá. Outra aqui, duas. Dancia? Dancia lá, viu? Lá, ó. Uma. Uma. E outra aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Gente, tem outra aqui. E outra. E outra. Tem mais aí. Tem mais aí, gente. Tem mais aí. Tem mais aí, gente. Tem mais aí, gente. Não, deixa os matos aí, não, gente. Ah. Não há de mão, não. Não, mas eu vou deixar aqui para não ficar em cima. E daí, o tipo que parece que a aço e a abóbora protegem aí, sabe? Tem mais. É verdade? Tem mais. Tem mais melancia na... Por aqui, meus amores. E tem outra grandona lá, né? Lá em cima, lá na frente. Carção na roça. Não dá muito certo. Olha também esse melancê. Pois é. Olha outra aqui. Olha outra aqui. Olha outra aqui. E outra aqui. Mostra, Brau. Meu Deus. Tipo assim não, só dá uma abrida. Olha gente aqui outra. Aqui não sei, não falei, falou que tinha uma também. Olha o melancê assim, tem gente que pequenininha. Olha a outra ali, tá aqui, tá aqui. Tem bastante. Nossa senhora. Tem graças a Deus, tem bastante. Nossa. Olha aqui mãe. Outra aí. Outra aqui. Aí dá bastante. Essa aqui é a grandona, essa é a mais velha. A mais velha de tudo, né? A Maidá tem a costa, Maidá. Aí tá sozinho bastante. Tá. Ó aqui outra pequenininha aqui, velho. Ó aqui ó. Olha o tamanhinho dela. Ó. Nossa senhora. Nunca nem sabia as coisas dela. Tá. É isso aí. Olha gente. Tem bastante. Ó aqui uma aqui ó. Outra aqui. Outra ali gente. é que ela é maior. É que ela é maior. Já mostro pra vocês. É artinho. Olha tem outra pequenininha também nascendo. Tá fazendo, né? Olha. Olha gente. Isso aqui é maior. Mais grande. Olha. Olha que a manhã. É um melancê aqui na roça. Tá. Não tem jeito de enxergar por causa do sol. Não tem jeito. Olha. Olha. Mas tem melancê. Ele vai levar com o cargueiro. Olha. Olha. Essa melancê aqui deu bem. Essa. Olha. Essa variedade. Essa variedade. Ela é mais comprida, né? Porque ela é mais redonda. Olha. 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 Aqui, ó. Já tá saindo flor. Olha. Olha. Pra vocês verem. Não sei conseguir enxergar ou não. As rojozinhas. Tá florescendo. Tem mandiocavita. Aqui tem abobrinha. Mais abóbora. Abóbora. Cambujá. Abobrinha verde. Tem bastante. Eu queria que tire algumas abobrinhas verdes. Não dá pra tirar, né? Se for. Tirar mais grande. Ai, meu Deus. Ai, como que tá aqui? Não sei. Olha. Tem um botezinho novo aqui. Gostando. Ai, deixou pra... Esse pé aqui não tem muito, né? Tem um botezinho. Tem um botezinho. Olha, gente. Tem um botezinho ali. Pequenininho. Se quiser tirar. O pessoal usa colher esse tamanhinho, né? Tem um botezinho. Tem um botezinho. Temelujah também que tá... Olha os pés também que tá. Olha. Muito car neucav ا 4900 Imagina,encem aqui no meio da, da... LSpur. Das... Das plantas. Pra não lixar com... this. k maaros. você viu o homem que as mandioca estão sortando florzinha tem um bicho lá no meio do mato lá correndo ali até o ano que vem ele vocês estão vendo aí tem muita fazer a colheita quando forneceu fazer a colheita, se Deus quiser, vocês vão ver vão estar vendo assistindo aí vai pique essa aqui tem a cana eu estou soando aqui estou escorrendo não trouxe uma toalha estou escorrendo o sorno no olho, devem ter arte pepino, gente, tem bastante, mas não tem muito pepino pepino também dá uns pepininho feio, meio formadinho, formadinho isso, meio churingado, não sei nossa, aqui está bem maciozinho, essa terra pisa fundo não tem que eu esteja vendo tem uns pés grandes aqui içado aí você não vê nada tem bastante flor tudo mas é mais é flor, só e pouquíssimo pepino tem um pepino agora abóbora já tem bastante tendo que você olha assim, está nova tem de todo o tamanho essas abóbora está vendo que tem uma grandona essa aqui eu estava falando eu acredito que ele estava falando que tinha cojul mais de meia metro olha, ela está coberta com o monto olha, está uma duragem e olha, a abóbora menina é, aquele dia não tinha duas dessa menina ele ganhou uma, né olha o tamanho essa aqui está ficando grande então tem vamos lá ver a abóbora vamos ver eu mostrei bastante as abóbora aqui olha, gente como é que está aqui a plantação deve estar duas que vocês viram virou no capão no capão agora a gente tem que cortar um pouco do cipó senão isso é muito cipó e não dá ou seja, as batatas doces e aqui como é que está os pés de de chuchu vamos ver se vai produzir tem florzinhas olha, gente a nossa visão aqui no meio do mandiocá é tão alto pensa, né pensa, gente tem aquele tempo que nós estávamos plantando olha, está mais alto do que eu os pés de mandiocá tem mais alto ainda, né pensa, para você ver que é a natureza exatamente então, nós vamos ficando por aqui com esse vídeo, mãe gente, nós vamos encerrando por aqui um beijão a todo mundo fico com Deus e até o próximo vídeo, pessoal tá muito tempo tchau